Olá, sou Fabiano Brinjel, sou militante da Federação Anarquista Cabana, da Coordenação Anarquista Brasileira. Estou fazendo esse vídeo aqui para pedir o apoio da companheirada para uma empreitada que a gente está desenvolvendo agora, que é a publicação de um livro chamado As Dez Perguntas sobre Anarquismo. É um livro publicado originalmente em francês do companheiro Guilherme Devranche e trata de temas contemporâneos como economia libertária, como ecologia social, como ação direta, como as lutas sociais do nosso tempo. É um livro importante, é um livro objetivo, é um livro direto, que vai servir como instrumento de formação para iniciados no anarquismo e também para velhos militantes dessa velha corrente libertária e para os companheiros e companheiras da esquerda revolucionária como um todo. É um intento aí do Centro de Cultura Libertário da Amazônia, em conjunto com a editora Monstro dos Mares. A gente está com essa vaquinha, via Catarse, e estamos aqui pedindo solidariamente essa contribuição para que a gente consiga concretizar esse livro e fazer circular nos nossos frons, nas nossas batalhas, nos nossos espaços de militância. Então, estão todos aí intimados a fazer esse ato de solidariedade para a gente concretizar a publicação desse livro. Forte abraço, sigamos na luta.